Foi preso no Ceará, um ipatinguense de 37 anos apontado pela polícia como um dos principais integrantes de uma facção criminosa aqui de Minas Gerais. Ele estava comandado de prisão em aberto e foi capturado no último dia 1º de abril. O investigado teria realizado cirurgias plásticas no rosto para enganar a polícia. O Miguel Brás está de volta com esse assunto, Miguel. É isso mesmo, Saulo. De acordo com as autoridades, o homem foi preso em um condomínio na cidade de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, durante uma operação dos ministérios públicos dos estados do Ceará e de Minas Gerais. De acordo com as autoridades, ele é o principal líder de uma facção criminosa de origem carioca no estado de Minas Gerais. A alta cúpula do grupo criminoso era composta por ele e outras três pessoas, dentre elas a companheira dele, que fugiu antes de os investigadores chegarem ao local. Portanto, ela está sendo procurada. Os mandados de prisão, busca e apreensão foram expedidos pela primeira vara criminal da comarca de Ipatinga, no Vale do Aço. Durante os trabalhos, foram apreendidos um veículo, um aparelho celular e uma CNH falsa. Portanto, agora há uma ordem judicial para que o homem seja transferido aqui para Minas Gerais. Saulo. Exatamente, Miguel. Obrigado. Daqui a pouco a gente conversa mais. Comprim do Aço. Utilizamente. Comprim do Aço. Emprim do Aço. Čço. Obrigado.